Nesta semana eu descobri que uma grande distribuidora de filmes não gosta de mim, o que é bom. Este é o Especial Nerd Rabugento número 300. Depois de um ano e meio, 50 mil inscritos, muito trabalho, eu finalmente atingi 300 vídeos no canal e precisava fazer um vídeo especial de comemoração. Normalmente nesses especiais eu gosto de tentar fazer o público pensar, refletir sobre o que consome, e nesse eu vou falar como é bom ser honesto e não ser vendido, como é bom jogar limpo com o público. Nessa semana, durante uma cabine, eu descobri que uma produtora não gosta de mim e faz tudo pra que eu não assista aos seus filmes. É que eu sempre falo mal dos filmes que ela lança, mas é só porque os filmes que ela lança normalmente são horrorosos. Eu entendo eles quererem me evitar, são negócios, e a minha opinião pode atrapalhar o seu negócio. Mas eu não vou vender a minha opinião só pra participar de cabine, se eles não querem que eu assista ao filme antes, ok, mas eles não podem me impedir de assistir ao filme no cinema e de falar sobre ele depois. O pior é que eu vou falar muito bem de um filme dessa produtora daqui a uns dias, quando eu lançar um vídeo sobre ele. O canal acabou de atingir 50 mil inscritos, tem uma projeção de atingir 100 mil em 6 meses, e com 100 mil inscritos ele passa a ser viável comercialmente. Publicidade é uma merda. É. Mas eu preciso que vocês entendam que eu vou precisar fazer publicidade no canal se eu quiser realmente crescer, montar um estúdio, contratar pessoas, virar uma empresa de verdade. Enquanto o financiamento via fãs, Patreon e Padrim, não atinge um número expressivo, eu vou ter que me virar com publicidade. Os famosos merchan. Eu vendo espaço, mas eu não vendo opinião. Eu já recusei publicidade aqui no canal por achar que iria contra o lance de ser honesto com vocês. Se o produto a ser anunciado não se encaixa, eu me recuso a anunciar. Eu estou aqui pra agradar o meu público não anunciante. Mas, como eu disse, eu preciso de publicidade, e eu espero que meu público entenda que quando ela acontecer você tem que confiar em mim. Quanto ao estúdio que não gosta de mim, fazer o que, né? Obrigado. Se eu incomodo é porque eu estou fazendo meu trabalho direito. Como diria Chico Buarque na música Jorge Maravilha. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Mais vale um público na mão do que duas distribuidoras voando. Hoje eu não vou fazer uma pergunta, vou apenas agradecer demais aos 50 mil inscritos no canal e deixar muito clara a minha responsabilidade de fazer 50 mil pessoas satisfeitas com o conteúdo do canal Nerd Rabugento. Inscreva-se, assista aos outros vídeos do canal, envie suas críticas, sugestões, reclamações pra eu tentar deixar o canal cada dia melhor. Enquanto algumas produtoras morrem de medo de opinião do Nerd Rabugento, a Netflix Extremamente Foda segue fazendo a coisa direito, pede opiniões honestas e trabalha pra agradar o seu público. Assim deveria ser o mundo, mas não é.